Música Fala aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo pra vocês top 5 truques Nossa, falei até truques né, truques épicos do Manicor XP 1.2 Galera, dessa nova atualização aqui, são 5 truques Nossa, eu tô bugando quando eu falo truques velho, truques, truques Muito incríveis que vocês vão estar fazendo aí no seu Manicor XP Pocket Edition, beleza? Então de começo do vídeo eu já quero pedir pra vocês, se você ainda não deixou o like Já sabe ó mano, segue esse foguete aí ó Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos E é muito importante que vocês ativem o sino e vamos pro vídeo Bom, o primeiro truque galera, é basicamente o que vocês vão estar fazendo tem a ver com lenhador né Ou seja, basicamente vocês vão colocar um machado pra ficar espendurado em uma madeira né Como se fosse que alguém foi lá fazer uma... É como se alguém fosse lá pegar um pouco de madeira, tá ligado? Um lenhador fosse pegar um pouco de madeira e deixou a madeira presa na árvore né Então vamos lá, vocês basicamente vão chegar perto de uma árvore ou vocês podem estar criando uma né Vamos supor que isso aqui é a minha árvore É, isso aqui é a minha árvore né E aí vocês vão estar pegando o suporte de armadura e vai estar colocando aqui assim ó Vocês vão voar, peraí Não tá voando um pouco, vai colocar aqui assim desse estilo, beleza? Tá, pra ficar da hora né E aí vocês vão estar pegando aqui o machado né Eu recomendo vocês pegarem um machadinho de ferro pra aparecer mais E aí vocês vão estar pegando o machado e vai estar colocando aqui pano aqui no nosso... É, nesse boneco aqui né, na armadura, estante de armadura tá Daí vocês vão ficar no shift agachado e vai estar mudando as poses dele né velho Vai estar mudando as poses até ficar nessa pose aqui da hora né Peraí, deixa eu ver aqui, essa ainda não Não, deixa eu ver uma pose legal Aí, beleza, ele vai ficar nessa pose assim ó Vocês tem que colocar pra ele ficar nessa pose pra como se fosse que estivesse aqui na madeira tá E agora vem uma parte mais legal que vocês vão vir aqui e vai pegar o bloco de comando né Bom, pra vocês pegarem esse bloco de comando, vocês vão vir no chat e vão digitar Aí galera, vocês vão digitar este comando E lembrando cara, que tem que estar com os shifts ativados, beleza? Vocês tem que ser operador do servidor e tem que ativar os shifts pra estar habilitando comandos né Vocês vão ter que digitar esse comando e vai dar um enter E basicamente, pronto Vocês vão ganhar na sua mão aí o bloco de comando Depois disso vocês vão estar pegando ele né E vai estar colocando no chão, em algum lugar que vocês quiserem E vai vir aqui, vai clicar nele E aí vocês vão digitar o seguinte comando Então galera, vocês vão digitar este comando que tá aparecendo aí na tela ó Tá vendo, esse comando aí dá uma pausa, tira uma print, faz alguma coisa Coloca esse comando Depois aqui no tipo de bloqueio vocês vão colocar repetição Condição, vocês vão colocar incondicional E na parte de redstone vocês vão colocar sempre ativo, beleza? E depois só vocês voltarem E basicamente, cadê a armor de stand né velho? Sumiu E olha que incrível cara, fica aparecendo como se fosse tipo, tá ligado mano? Olha ali, olha que da hora, vocês chegam ali, nossa que é um machado na árvore velho Caraca, então fica muito da hora, dá pra vocês fazer trollagem com seus amigos Falar, olha o que eu consegui fazer aí no canal do Chucky Então compartilha esse vídeo aí mano, tamo junto O próximo comando, na verdade o próximo truque é que vocês vão estar utilizando um comando também né Que vocês basicamente vão ter blocos invisíveis velho Então esse é muito legal, esse daqui é muito divertido mesmo Dá pra fazer bastante trollagem né Vocês vão digitar o seguinte comando Vocês vão estar ganhando esse negócio que tá na minha mão aí, tá vendo? Esse negocinho que tá na minha mão aqui Vocês vão estar ganhando um desse né Igualzinho esse daqui, tá vendo? Então cara, tá da hora né Beleza, e depois disso quando vocês colocarem no chão Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, eu vou quebrar esse daqui E eu coloco esse bloco invisível aqui E simplesmente eu tô em cima dele ó, tá vendo? Eu tô em cima dele porque esse é um bloco invisível né Eu vou colocar agora aqui e vocês vão ver ó Pra que subir e eu já tô em cima do nosso, do bloco invisível tá ligado? Olha isso velho, olha isso é muito incrível na moral Sério, muito da hora Só que uma coisa interessante que eu achei nele é que ele não pode estar quebrando beleza? Vocês tomem cuidado antes de usar esse negócio aí né Porque não tem volta mais Vocês estaram utilizando, já era tá ligado? Então vocês tem que ver como é que vocês vão estar fazendo esse negócio aí Essa trollagem com seus amigos Porque pra não dar merda entendeu? Galera, o próximo é basicamente vocês vão estar É... Customizando as bandeiras do nosso Manicor Rush Pocket Edition né Vocês vão precisar de uma Crushing Table E vai precisar também Vocês vão entrar aqui na Crushing Table E eu vou mostrar pra vocês os itens que vocês vão estar precisando Beleza? Vocês vão precisar de cabeças né Tipo, qualquer cabecinho vai estar dando pra vocês customizar Nem qualquer uma né Mas algumas E também vocês vão estar precisando de uma bandeira né Tipo, qualquer cor assim que vocês quiserem Eu peguei branca aqui pra demonstrar melhor Daí vocês vão fazer o seguinte Vai colocar a bandeira nesse local aqui Beleza? Desse local E agora eu vou pegar aqui essa cabeça de Wither E vou colocar aqui E aí vocês vão estar pegando aqui, sei lá, um vermelho Vamos supor E coloca aqui desse lado Tem que estar desse estilo aqui ó Dessa forma aqui Que senão não vai funcionar beleza? Então olha direito o vídeo aí Pra vocês verem E aí é só vocês estarem pegando aqui E vocês ganhou aqui essa bandeira né Deixa eu substituir ela aqui Ok? E olha isso velho Olha aqui a nossa bandeira Com a caveira né cara Então ficou muito incrível A gente pode estar fazendo com várias outras coisas aqui também Com outras cabeças Com outras cores também É muito simples tá? Basicamente vocês vão colocar a bandeira aqui Vou pegar aqui Deixa eu ver Acho que o esqueleto dá Não sei se o esqueleto dá Mas enfim Não sei Acho que não Acho que não vai dar esse esqueleto não hein É não deu Não deu Tá vendo? Mas eu vou pegar esse aqui Aí ó Dá pra pegar aqui O verdezão aqui E vou Nossa Aí galera Como vocês podem ver A gente pode estar fazendo bastante Coisas da hora aqui né Com essas bandeiras Tá cara? A gente pode estar decorando aqui essas bandeiras Então é um estilo muito legal Muito bacana mano Bom Esse próximo truque É que vocês vão estar deixando Um item né Meio que Deixa eu ver como eu posso dizer É parado em um lugar Tá ligado? Vocês vão ver Vocês vão precisar primeiramente De qualquer tipo de bloco Eu peguei esse bloco aqui de ossos E aí vocês vão estar vindo aqui Na parte dessas É Poções E vão estar clicando nela E vocês vão estar pegando a poção aqui ó De invisibilidade Beleza? Pega essa poção de invisibilidade Vocês vão estar fazendo o seguinte Vocês vão colocar um bloco assim ó Mais ou menos né Pode ser qualquer bloco tá Eu não sei porque eu peguei esse bloco de ossos aqui É porque é mais bonitinho Mentira eu peguei porque Tava mais fácil E aí vocês vão estar utilizando também Suporte de armaduras Beleza? Vocês vão fazer um negocinho De quatro Quatro blocos Daí vocês vão chegar aqui assim ó E vai colocar O suporte de armaduras né E por que não apareceu? Vocês vão estar colocando O suporte de armaduras assim E aí vocês podem pegar algum item né Por exemplo um ferro E vai estar Equipando ele Beleza? Pronto Agora aqui a gente pode fazer Um posezinha né Colocar sei lá O bloco por algum lugar Não sei Vocês vão decidir aí A pose de vocês Eu vou deixar talvez Na parte normal né Deixa eu colocar aqui Aí beleza Eu vou deixar assim mais ou menos Não Pronto galera E basicamente a gente vai pegar aqui A posição de visibilidade Vai chegar um pouco pra longe Vai tacar E vai vazar E simplesmente Sumiu o armor stand É tipo a mesma coisa Que aquele ali né Quase a mesma coisa Só que esse aqui é muito mais fácil E vocês podem perceber que Basicamente a nossa espada Tá aqui presa na parede Tá ligado? Então Tá muito incrível Tá bem realista velho Sério Tá muito realista Pra gente fazer mapas Bastante coisas legais Eu gostei demais mesmo Tá ligado? Se a gente quebrar esse aqui Continua a mesma coisa Entendeu? Então isso que é o legal Disso tudo né Ou seja A espada dela fica parada Tá ligado? Isso é bizarro É muito bizarro Mas eu gostei velho Bom galera O próximo é com a Elytra É o último aqui Mas é o que eu mais achei Interessante disso tudo Que vocês vão Basicamente fazer o seguinte Vocês vão se equipar Com a Elytra né E daí vocês vão precisar também De fogos, de artifícios E de algum tipo de bloco Beleza? Você se equipa com a Elytra Depois você vai subir Uma torre gigante Pra você subir lá em cima Pra tá pegando impulso Com a Elytra né Eu vou subir aqui Uma torre gigante E eu já volto Bom beleza Acabei de subir aqui né Na verdade eu subi voando Porque eu não tive paciência Pra ficar colocando os blocos né Mas beleza Aí agora a gente vai segurar O fogos de artifício na mão E basicamente a gente vai tá voando aqui Com a nossa Elytra né A gente tá voando com a Elytra E pra gente tá voando infinitamente É basicamente só a gente clicar assim Na tela do celular E a gente vai tá pegando um impulso né Ou seja A gente vai tá pegando impulso assim Pra cima ó Tô indo pra cima Se eu quiser ir pra cima eu vou Tá ligado? Se eu quiser ir pra baixo Eu vou muito mais rápido pra baixo Tá vendo? Então Isso tá muito da hora velho Deixa eu mostrar pra vocês E eu tô utilizando o controle E é a mesma coisa que A tela do celular Beleza? Vocês vão tá clicando na tela do celular E vai tá funcionando também tá Eu vou descer aqui E Fum Chacabal Então Sério Tá muito incrível isso Mas então galera Esse foi o último Truque que eu vou mostrar pra vocês Como eu mostrei pra vocês Se vocês gostarem desse vídeo Você já sabe o que fazer Basta você deixar o joinha aí embaixo E caso você ainda não for inscrito Aqui no canal Já se inscreve pra receber Todos os vídeos que eu vou tá postando Beleza? Mas então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Até mais Sério Deixa o like Se inscreve Ativa o sino E Fui Tchau 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 Tchau